Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo experimentando comidas e dessa vez vai ser uma comida diferente. Agora o BK lançou um lanche chamado Rebel, ou Rebel, não sei como pronuncia. Esse lanche aqui e no comercial que está passando na TV eles falam que é um lanche sem carne, mas que você não sente a diferença no gosto. Será que dá um mesmo? Vamos provar? O lanche vem assim e esse é o nominho dele aqui, para vocês, ver se vai focar aí para vocês. Eu achei já que é um lanche grande, né? Vem num tamanho legal. Agora vamos ver se o gosto desse lanche vai ser bom. Eu pedi o combo que veio com a batata, nem preciso dizer que eu amo batata, então eu praticamente já acabei com a batata. Olha, aparentemente é carne. Agora vamos ver se no gosto vai ser carne ou não. Eu sou um lanche. Eu sou um lanche. Eu sou uma pessoa que não sei se que é uma pessoa que vai ser bem. Então eu vou te falar. Tchau. Bom, eu não consegui sentir muita diferença mesmo. Dá um pedaço do seu lancheiro, Gustavo. Não tem mais nada. Ó, o meu colega tá comendo aqui, esse seu lanche é do quê? Carne e cebola empanada. Hum, tem uma leve diferença desse standuíche, mas realmente, eu achei que o gosto é praticamente o mesmo. Então, bora lá saborear o meu lanchinho sem animais mortos. Não deixa de se inscrever aí no canal, tá bom? De dar um joinha. Escreve aí nos comentários se vocês já comeram esse lanche do BK. E o que vocês acharam? Tem gosto de carne, não tem gosto de carne? Eu vou deixar uma enquete aqui pra vocês. E também lembrando que a gente tem outros vídeos aqui no canal, mostrando e experimentando outras comidas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.